Não é frio, não é de mim, é de um amor que eu quero ver Eu fui lá em Minas buscar meu chapéu da cor da lua, da cor do céu Não é frio, não é de mim, é de um amor que eu quero ver Fui em São Luís buscar meu chapéu da cor da lua, do boi e do céu Não é frio, não é de mim, é de um amor que eu quero Mas eu fui na Bahia buscar meu chapéu da cor da lua, da cor do céu Canoeiro, canoeiro, o que que trouxe na canoa? Trouxe ouro e trouxe prata, trouxe muita coisa boa Quem não me conhece, chora, mi querida Quem for a que me quer ver, mi querida? Sou negociante, sou principiante, comprador de ouro e de diamante Quando eu compro ouro, quando eu compro caro Não te dou dinheiro que eu não tenho trocado O projeto Alma de Minas visita hoje a importante comunidade quilombola da Mumbuca Que fica na cidade de Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, vale do Jequitinhonha Essa comunidade tem uma particularidade É que ela foi comprada por um ex-escravo por volta do ano de 1800 Jesus salve em casa santa Onde Deus fez a moração Onde vai Jesus Onde Deus fez a moração O de casa Oi É o seu João É o seu João, como é que tá você? Por favor Vamos receber aqui o Alma de Minas Na casa do seu João A localidade aqui, eu tô com 62 anos, né? 62 anos que eu nasci aqui nessa comunidade Nessa casa, né? É, o ex-escravo, o senhor José Cláudio de Souza Ele era um negro, era um escravizado Saiu do sertão da Bahia, né? Em 1860, né? Acho que ele foi refugiado por um padre, né? Aí ele foi refugiado e veio descendo aqui Descendo as nascentes de água Chegou até aqui Tinha duas senhoras que moravam aqui Na região Tudo era mata, né? Aí ela Ela estava vendendo a posse da terra E a posse da terra Todas as águas vertentes Todas as águas que corria pra cá, né? Pro lado só Aí ele comprou pra 200 réis E comprou da senhora Maria Saraiva e Ana Vinuti Nessas terras que hoje é o quilombo de Mumbuca 1860 1860 E em 1862 A comarca que registrava o cartório Era em Minas Nova Em 1862 ele foi a Minas Nova E mandou registrar Todas as terras da Mumbuca Do quilombo de Mumbuca Do quilombo de Mumbuca Hoje é resíduo dentro do território 87 famílias Que o território hoje é 8.200 hectares Todas as terras ele comprou por 200 réis na época A produção aqui é farinha O que produzia muito mais aqui é farinha É o corante, né? Uruncum Café também aqui foi o foco Aqui na região, na época dos mais velhos, né? O foco deles era café também A gente aqui tem muito fora de Uruncum Muitas famílias cultivam a agricultura do Uruncum E a questão da mandioca também Inclusive nós temos uma farieira comunitária aqui Isso, a cara de farinha É comunitária aqui da comunidade quilombo de Mumbuca Essa aqui é localizada no povoado Laranjeiras Durante toda a semana Com exceção de feriário e dia santo As pessoas se reúnem aqui Pra fazer a farinha, né? Que a mandioca quer comprar É uma área comunitária Hoje não tão como antes Mas é feito quase que diariamente Farinha nessa localidade Porque quando você tira ela da prensa Ela sai a massa Mesmo que ela já enxuta Mas ela tá úmida, né irmão? Ela sai úmida Então, ela vindo úmida Primeiro passo aqui Que ela tá pesada Depois de um tempo Mais ou menos quantos minutos? Uns quarenta, trinta minutos Trinta minutos, né? Aí tira aqui Ela vai cair aqui E aí daqui as pessoas já vão usar o rodo Que é essa ferramenta Ele vai acessar Ele vai usar aqui, né? Pra poder acabar de secar E depois cessar E medir E tirar São dois tipos Que a pessoa daqui usa Uma é uma Que é da força Essa aqui é usada no macaco A massa, né? Colocada dentro Sai do linhagem Espalhada no fundo Uma Por camada, né? Depois é colocada Uma tábua Por cima E o macaco, né? Que travado aqui Ele vai Dar pressão Aperta uma vez Depois que descansa um pouco Aperta mais uma vez É porque Os fazendeiros foram grilando Nas terras, né? Aí ficou mais As terras nossas Foi diminuindo Aí uma tia minha Que ela hoje é falecida Ela tinha A herança dela De 15 hectares Ela doou pra imagem Nossa Senhora do Rosário Que o Zé Claudio Quando ele veio Ele trouxe De lá ele trouxe Três filhos A mulher E trouxe Mais umas pessoas Mas ele, né? E tudo ele trouxe Uma coisinha Pra plantar aqui Trouxe a maniva Que é a mandioca Trouxe a semente Do feijão Tudo ele trouxe Algum pouquinho, né? Aí depois que a gente Tá aqui na comunidade Aí o foco maior É a agricultura familiar Que nós temos um acesso Aqui dentro do território Dessas 8.200 hectares Nós só temos acesso De 230 hectares Que foram as terras Que foram doadas Pra Nossa Senhora do Rosário Que hoje é o povoado Essa aí associação aqui Tem acesso Tem gente que trabalha Nem moram E as outras terras Do território Tá nas mãos dos fazendeiros Que ainda não foi titulado O quilombo, né? Aí essas 230 Que o pessoal doou Minha tia doou Pra Nossa Senhora do Rosário Essa gente tem acesso Que a gente trabalha Onde nós moramos E aonde que nós produzimos Essas famílias Que estão aqui Bom, essa parte cultural Veio também da época dele Que tem uns festejos, né? Como ele trouxe Nossa Senhora do Rosário Aí a comunidade Todo ano nós temos festejos E tem o sofaneiro Tem o batuque Tem o batuque Tem as festas Nossa Senhora do Rosário Todo ano a gente faz Celebra a folia, né? É só isso que tem Até hoje A maior parte que tinha O pessoal mais velho Passou pros mais novos Foram perdendo No dia de Nossa Senhora do Rosário Tem a celebração Tem a festa Do Rosário 7 de outubro Aí a festa é muito bonita Né? Uma festa bacana Bonita pra caramba Tem o forró também Pro pessoal dançar Eu não canto Se eu cantar Eu não toco Mas minha música É de ouvido Tem que preservar Isso aí Nós não perdemos De jeito nenhum A festa tem que ver Tem as novenas Nove noites De novena Né? E depois No último dia Que é o sábado Aí tem um forrózão Pessoal dança Que é uma beleza Da fortaleza Ele passava aqui Na época O pessoal prendia gado Aí Os parentes dele Aqui Tem uns parentes dele Aqui mais próximos Ele soltava os bezerros Tirava leite Não sei como que acontecia Os cachorros latiam A gente vinha Ia sair A gente encontrava Viajando aqui na estrada A gente encontrava Aqui não tem cabra A gente encontrava Uma cabrinha na estrada Era ele Encontrava com ele Ele passava Ele não podia mexer com ele não Ele já sabia Você viu uma coisa estranha Na estrada Ele ficava assim Já sabia Que era ele Que estava passando Eu esqueci o nome Mas é uma pessoa conhecida Ele virava um porco Virava uma cabra Você encontrava Você chegava Quando ele via Que ele vinha aqui Passando Você chegava numa cancela Aí abriu a cancela Ele estava ao lado Você viu uma cabrinha Balvinha branquinha Era ele Traz um porco A gente já sabia Que era ele Ele não mexia Não A gente sabia Que era ele Quando eu passava Aqui na época Os cachorros Faziam barulhão Latindo A gente já sabia O bicho O bicho da Fortaleza Está passando É eu lá E vou cantar um trecho Da música aqui Que eu fiz Para o nosso Rio Jequitonha De perto Tudo é colorido É sol Já não tiram Ouro de bateia Os homens Transformam lugares As palhas Já não cobre os lares Tudo agora é telha A mansidão Vira a cascata Onde o canoeiro Insiste a remar E passo por baixo Da ponte No horizonte Uma imagem Me fascina O reflexo Da matriz No espelho D'água Num recanto Singular Eu vejo Minha mocidade No reflexo Da cidade Que o Rio Deixou revelar Eu vejo Eu vejo Minha mocidade No reflexo Da cidade Que o Rio Deixou revelar É É É É Eu vou dançar Congada Congada Eu canto bem Não é fé Não é de ninguém É o amor Que eu quero bem Congada Não tem amor Congada Podia ser Meu bem Congada